O assunto agora é a nutrição animal. Um encontro na fazenda Star Milk reforçou a importância de se ter uma silagem de qualidade. Pensando nos produtores de leite da região de Céu Azul, a NK Cilos realizou um dia de campo em parceria com a Copavel. No encontro na fazenda Star Milk, foram apresentadas técnicas de manejo e armazenamento para uma boa silagem, começando pelo ponto de corte do milho, até na proporção correta para a mistura. Como que está o processamento de grãos? No caso aqui, eu estou pegando a silagem ali, pronta, mas a ideia é, na regulagem da máquina, fazer isso. Vamos supor, é caro às vezes ter uma peneira dessa na minha fazenda para colheita, só que eu tenho uma alternativa mais barata que me auxilia, que é um copo desse. Então eu vou tirar uma amostra e simplesmente eu vou numa superfície e contar. Quantos grãos inteiros? Num automotriz. Isso aí é JF, né? Outro destaque foi a melhor forma para armazenagem, um dos principais problemas enfrentados pelos produtores. Muito se tem, pessoal, na prática, visto a questão de perdas. Sempre assim, ou na parte superior ou na parte lateral dos silos, pensando em um silo de trincheira. Então, pessoal, a gente orienta a usar a lona nas laterais, independente se é terra ou alvenaria. E por cima, pessoal, colocar uma lona com barreira de oxigênio para diminuir cada vez mais a permeabilidade do oxigênio para dentro do seu silo. E por cima a gente vem aí com a lona depois, dupla face, preto e branca, né? E fazer também, tampar essa lona ou com a manta ou, na sua realidade ali, com feno ou até mesmo outro material. Mas a ideia é o seguinte, proteger essa lona para diminuir a incidência de sol ali por cima do silo. Muitas coisas que a gente aprende, né? Principalmente em tampar, né? Lá em casa eu sempre tinha problema de mufo, né? E de silagem que está, que nem ele falou, chora, né? Eu também tenho problema, né? Que sempre fazia muito cedo, né? Então hoje, com essas tecnologias, a gente vai aprendendo, né? Então por isso que nós viemos aqui, né? Para aprender as coisas, né? Para ver, melhorar, né? Porque se tu vai ficar na mesma, né? Daí sempre aquele problema, né? Então vem aqui, uma coisa que eu já vou melhorar, aquela lona branca, né? A gente não conhecia, né? Isso eu já vou pôr aí sim, né? Vou fazer agora, né? Provavelmente vou pôr aí, né? A silagem de milho é uma forragem rica em energia devido ao amido contido nos grãos. Mário Sossela é o produtor responsável pela fazenda Star Milk. Aqui são produzidos 25 mil litros de leite por dia. Ele destaca a importância de uma boa silagem para vacas de alta produção. E essas vacas com alta produção, elas são mais exigentes em proteína, em fibra. E a maneira melhor seria através do milho. Ele é mais caro, mas também tem outras maneiras. Só que daí você tem que compensar com ração. Então a gente já tenta fazer um híbrido altamente produtivo, com uma grande produção de grãos também. Fazendo o ponto certo, com todas as características de uma boa silagem. Não buscando outras alternativas. Já o gado de vacas secas, a gente já não usa tanta silagem. Muito pouco usa mais fenda. Porque ela não precisa desses elementos que tem a silagem. E a questão de armazenamento, qual que é a melhor forma? É nesse modelo aqui, modelo de silhos. Não tem outra maneira, né? Claro, tem produtores que não tem o concreto, não tem o silo com paredes. Isso prejudica um pouco, mas dá para ser feito sim. Tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tem os dias de chuva, uma série de fatores. Você não pode pôr produto mofado no meio da ração, que daí complica na reprodução. Então é uma série de cuidados que o produtor tem que tomar para fazer esse tipo de operação. E há quanto tempo foi adotado essa técnica? Ah, isso é... Nossa, que eu conheço há mais de 50 anos, né? Então é essa técnica, né? E um com uma velocidade maior de silhos, mais largo, outro mais estreito, dependendo do número de produção que você tem de leite. As novidades que foram apresentadas aqui serão implantadas pelos produtores integrados à Copavel. Serão repassadas todos os produtores, hoje com a nossa equipe técnica, né? Entre os agrônomos, que a gente tem todas as unidades da Copavel. E todos os produtores que são atendidos pela Copavel vai ter essa nova tecnologia aí que está sendo passada. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto